Shalom! Shalom! E aí, galera! Como é que estão? Hoje, dando continuidade à minha caminhada no judaísmo. Vocês sempre me viram sozinho nesses vídeos. Sempre sozinho falando da minha caminhada no judaísmo. E hoje, vamos mudar um pouquinho. Hoje está aqui a minha princesinha, Léa. Dá oi, Léa. Shalom! E a minha esposa amada, Hanna. Dá um shalom, hein, Hanna? Shalom! E então, hoje nós vamos fazer um vídeo diferenciado para a nossa caminhada no judaísmo. Você que nos acompanhou até aqui a nossa trajetória. Uma trajetória que muitas pessoas se identificaram. Muitas pessoas se emocionaram. Muitas pessoas disseram, Erochua, continua falando. Continua exclamando, falando sobre a caminhada, porque muitas pessoas vão se identificar. Esse dia atrás eu estava falando com o Irudi, em Eretz Israel. E ele disse, Erochua, uma coisa muito importante que você está fazendo. É assim, a colocar como é sofrido a caminhada de uma pessoa que não é judeu. Como é sofrido, muitas vezes, até chegar a conversão. Muitos obstáculos, muitas lutas, muitas barreiras. E nós fomos vencendo cada uma delas. E esse Irudi diz assim, é para nós vermos e reconhecermos aquilo que nós ganhamos de graça, valorizarmos mais. Então, quer dizer assim, nós chegamos aqui, nós chegamos até aqui com a ajuda de Deus, a ajuda dos céus. E nós estamos chegando, eu disse, quem sabe, Bezat Yashem, já com a nossa passagem marcada, ou o nosso seguro de saúde marcado, né, Rana? Para irmos para irmos para Eretz Israel. Nós já temos uma previsão, já temos uma data. Estamos tentando conseguir casa para morarmos em Eretz Israel. Então, a nossa caminhada para chegarmos até lá está quase concluída. Nós vamos ainda fazer mais um vídeo. O dia que nós estivermos pegando o avião, ainda vamos fazer esse vídeo, né, Rana? Né, Leia? Fazer esse vídeo de agradecimento a todos. E eu quero que você, que tem nos acompanhado até agora, até aqui, até esse vídeo que eu estou fazendo hoje, e tem nos acompanhado, e eu faço hoje um pedido especial para você. Você que pode, claro, você que pode, e deseja nos ajudar de alguma forma, de alguma maneira. Nós ainda precisamos da sua ajuda, principalmente ajuda em quem, Rana? Em reza. Muita reza. Rezem por nós. Coloquem a nossa família nas suas rezas. Que um dia, Bezat Hashem, estarei lá no Kotel, né, rezando por vocês. PIX, colocando o nomezinho de cada um de vocês que tem me ajudado, quem sabe nessa caminhada com reza. E quem sabe também, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, a nossa conta bancária, o nosso PIX, né, também, para você. Porque ainda nos falta ainda uma importância em dinheiro. Para nós chegarmos até lá. Porque, como eu disse, temos que pagar o PCR, o PCR aqui, o PCR lá. Todo o translado, né, e também toda a biocreci que precisa ainda, questão de casa, tudo. Então, eu preciso que, se você tem essa condição e deseja nos ajudar com qualquer valor, Eu estou dizendo, falando qualquer valor, né, nos ajude. Eu te agradeço que Hashem vai te abençoar muitas vezes mais, de coração. Rana, quer falar alguma coisa, Rana? É, eu quero agradecer a Hashem, porque ele tem nos ajudado, tem, até aqui, né, ele tem nos ajudado. E, com certeza, vai continuar nos ajudando. A todas as pessoas maravilhosas que Hashem tem colocado no nosso caminho. Pessoas que tem nos ajudado, pessoas que nós nem conhecemos pessoalmente. Pessoas que estão contribuindo, que estão nos ajudando. É, agradecer a Hashem mesmo, e agradecer a cada um de coração, por toda a ajuda, com certeza. É, tá fazendo uma grande mitzvah, ajudando a nossa família a chegar, a fazer o Yura, a conversão. E Hashem vai recompensar muito a cada um por isso. Então, agradeço de coração. Se eu fosse colocar o nome de cada um aqui, que tem nos ajudado, e que a gente nem conhece pessoalmente, eu ia passar várias horas aqui agradecendo. Mas, não vou citar o nome de cada um, para não esquecer, né, quem sabe o nome de uma pessoa, e essa pessoa, quem sabe, ficar chateada. Mas, eu tenho certeza que você, que tem nos ajudado com amor, com carinho, com apoio, até mesmo com palavras, está incluído nesse agradecimento que a Hannah fez. Então, eu fico agradecido também. Minha filha, Leia, também fica agradecida. Minha esposa fica agradecida. Nós agradecemos de coração por você ter nos incentivado, ter nos apoiado, ter colocado a nossa família em reza. E quem sabe você, que tem nos ajudado financeiramente também, que Hashem retribui muitas vezes mais. Eu tenho certeza que Hashem vai te retribuir. E se você ainda não teve oportunidade de fazer essa CDK, nos ajudar, e tem condições, nos ajude. Como eu disse, vou deixar a conta bancária aqui, e o número do Pix aqui embaixo, Cristiano. E se você não conseguir, entre em contato comigo, que eu vou passar para você pessoalmente. Mais uma coisa eu peço, que você compartilhe esse vídeo com muitas e muitas pessoas, seja no teu WhatsApp, seja no teu, teus contatos particulares, no teu Instagram, no teu Facebook. Faça isso, para que mais pessoas venham a alcançar, esse vídeo venha a alcançar, e para que as pessoas também venham se identificar conosco. Porque eu tenho certeza que muitas e muitas pessoas vão se identificar. Hanna, uma última palavra? Eu quero dizer para cada um que está nessa caminhada também, que se identifica conosco, que está em busca do Guiur, da conversão, não desista. Apesar dos obstáculos, apesar das dificuldades, se você tem esse objetivo, não desista. Confia em Hashem, tem Abitarrom, tem Emunah, que no momento certo as portas vão se abrir, as condições financeiras virão, e Hashem, aquele que busca de coração, com certeza vai chegar a esse objetivo. E Bezrat Shashem, que a gente possa nos encontrar em Eretz Israel. Leia, quer dar um oi? Uma palavrinha só de agradecimento, hein? Eu fico muito grata por todos que ajudaram, todos que deram doação até agora, e muito obrigada, muito obrigada mesmo, por tudo mesmo, a todos que nos ajudaram. E você que está nessa caminhada, não desista, não desista. Isso? Que legal, né, minha filha falando. Então, fica esse nosso agradecimento, principalmente agradecimento. e se você ainda pode nos ajudar, nos ajude, tá? Então, um grande abraço, não desista. Como disse a minha esposa, como disse a minha princesinha, não desista. Faz mais de oito anos que nós estamos nessa caminhada. Vai mais um pouquinho ainda para nós chegarmos à nossa conversão. E nós nunca desistimos dessa caminhada. Não desista, jamais. Você vai chegar lá. Eu tenho certeza absoluta que você vai chegar lá. Bezate, achem, amém, vee, amém. Xalão! Xalão, xalão! Xalão, xalão! Xalão, xalão! Xalão, xalão! Xalão, xalão! Xalão, xalão!